Pão de alho caseiro. Tá chegando a época de reunir a família com aquele churrasquinho, né? E nada melhor do que você ter o seu pão de alho feito em casa sem muitos conservantes. Vamos lá? Então, você quer saber essa diquinha? Dê aí o seu like legal, aquele positivo que ajuda o canal. Você vai precisar de duas baguetes de pão, cheiro verde a seu gosto, azeite, uma colherzinha apenas, maionese, requeijão. Eu gosto de colocar dois dentes de água, tá? Pra uma baguete. E gosto de colocar também uma pitadinha de pimenta, não pra ficar ardido, é só pra dar o gostinho da pimenta mesmo. Então, como que nós vamos fazer? Misturar a maionese. Aqui tem, ó, 196 gramas, tá? Eu vou misturar toda essa embalagem. E o requeijão. Aí mistura bem a maionese, até você perceber que não tem nenhuma bolinha, né? Nada bem assim, é só um creme mesmo. Uma colher de azeite nessa misturinha da maionese com o requeijão. Aqui, ó, a gente vai ter que esmagar esse alinho, até ele virar uma pastinha, viu? Se você gostar com mais sabor de alho, só que daí fica muito enjoativo, né? Aí você coloca mais, tá? Coloca mais um dentinho, dois dentinhos. Aí é o seu gosto, né? Eu gosto um sabor bem fraquinho de alho no pão de alho. Se você achar muito trabalhoso fazer isso aqui com alho, você pode processar ele, fazer uma pastinha, né? Principalmente se você for fazer bastante pão de alho. E daí você já deixa a pastinha pré-pronta, né? Ó, agora a gente vai misturar. Agora a gente vai colocar a pimentinha bem miudinha, tá? Mais miudinha que você puder cortar. E aqui a gente vai colocar, ó, um pouquinho do cheiro verde. Bem miudinho também, tá? Ó, aí você dá uma experimentadinha pra ver se o sal tá ao seu gosto, tá? Pra mim tá bom, senão vai ficar muito salgado, né? Aí você vai abrir a baguete. Bem ao meio. Vai passar uma quantidade grande aqui dentro. Espalha bem, pra pegar até as laterais. Já corta o papel alumínio, ó, já do tamanho do pão que você vai fazer, tá? Porque aqui, ó, você vai ter que lambuzar ele todinho. Então já vou um pouquinho em cima, né? Você pode fazer ele assim, ó, deixar ele guardado no seu freezer. Nesse ponto aqui, tá? E na hora de você servir o seu churrasco um pouquinho antes, você coloca ele na churrasqueira ou no seu forno. Essa quantidade aqui, ó, só sobrou um pouquinho, ó. Dá pra uma baguete, tá? Ó, aí você enrola ela. Se você gostar de mais creme, você coloca mais creme, tá? Mas esse aqui já é o suficiente mesmo. Você enrola ela direitinho, ó. Torce aqui pra não sair nem um pouquinho do recheio, né? Não vazar nada. Nosso pão já está no ponto certo. Na churrasqueira, como o calor é mais intenso, você deixa de 5 a 7 minutos. No forno, ele demorou um pouquinho mais pra ficar assim sequinho, tá? Então você vai olhando lá no forno. Na hora de assar também, você tira um pouquinho o papel alumínio, se você quiser que ele fique sequinho. Vale aí aquele like legal, compartilha com as suas amigas, com os amigos churrasqueiros, se inscreva no canal. E não esqueça de acionar sempre o sininho pra você receber vídeos fresquinhos, tá? Obrigada e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!